E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estou aqui na barragem de Atalho, como vocês estão vendo aí, estou no meio das águas aí. Esse barulhozinho aí é o barulhozinho do motor, né? Estou mostrando para vocês aqui, pessoal, o sentido que vai para a barragem de Jati. E aí, hoje, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, né? Agora são as 16 horas. A esposa está gravando aqui, pessoal, não dá para vocês ver direito, mas eu vou botar assim, vai ficar de cabeça para aí, ó. A 16 horas e 14 minutos. Aí eu vou sentir da parede, pessoal, o sentido da parede, vou dando um giro aqui para vocês verem. Esse sentido aqui, ó. Quando a gente passar lá em frente às comportas, vou passando lá em frente às comportas, aí eu continuo o vídeo para vocês verem como é que está lá. Valeu, pessoal? Acompanha aí, vamos juntos. E aí, pessoal, estamos se aproximando aqui, ó. Aqui é uma bomba, como vocês podem ver aí, ó. É uma bomba que vai jogar água para abastecer as comunidades, né? Estamos passando aqui. Aí é a bomba, pessoal. Aqui é a bomba, como vocês estão vendo aí, ó. E nós vamos passar lá em frente às comportas. Vou mostrando aí para vocês, ó. Estamos sentindo as balizas, né? Da barragem de Atalho. Vão acompanhando aí essas lindas imagens, né? Mais uma vez, exclusivo aí no nosso canal. Erivan, do Aventuras e Pescarias. Muito lindo, pessoal. A vegetação está ficando verdinha já. Como vocês estão vendo aí. Já enxuva, né? Que, graças a Deus, já deu uma enxuvada boa por aqui esse ano. Tivemos sentido as comportas. Vocês estão vendo aí. Vamos passar lá em frente. Próximo a ela, para vocês verem. O volume da água aqui já aumentou. Essas imagens de frente às comportas. Vocês só podem acompanhar agora se... Eu ou outros canais que virem aqui, como já vieram, né? Lourinha Aventura. Diabo Sampaio Adê. Canal do Firmino Expedições. Manuel do Pesca e Vida no Campo. Deixa eu ver quem foi mais. Raio X, né? João Alfredo. Todos já vieram aqui. E agora, quem vier... Como eu estou falando para vocês. Só se pegar uma canoa. Para mostrar essas imagens frontal para vocês. Porque agora não tem como a gente se aproximar. Porque o acesso que tinha ali já está submerso, né? De água. Vou dar uma pausazinha aí, pessoal. E vocês, quando chegar mais próximo, eu continuo vendo. E aí, pessoal. Vamos passando aí em frente, ó. Como vocês podem acompanhar aí. A água está subindo a todo vapor, pessoal. Vou dando um vídeo aqui. E a... A esposa que está gravando as imagens, né? Vou passar aqui por onde eram os acessos. Olha aí, pessoal. A cada dia subindo o volume da água, né? Muito linda essas imagens aí. E aí, ó. Onde eram os acessos aí? Tem só essas pedrinhas descobertas. O resto está tudo submerso. Vou seguir aqui, próximo aqui, para vocês irem acompanhando aí. Para ver até onde a água já vai, pessoal. Mas muito longe já, cobrindo o acesso. Não tem como a pessoa vir mais. Está vendo aí, pessoal? Olha aí, ó. Já vai ali, ó. Vou passar aqui, próximo dessa placa. Para vocês verem. Dá para vocês observarem lá no fundo da imagem, né? Até onde as águas estão lá, pessoal. Está vendo aí? Aumentou bastante. Agora eu vou dar um giro aí à direita, né? Para vocês... Verem mais essas belezas aqui da barragem de Atalho. Hoje. Segunda-feira, 16 de novembro de 2020. As imagens estão ficando um pouco escuras, pessoal. É porque está nublado. Como vocês podem ver aí, ó. Está um pouco nublado, né? Acredito que logo, logo está chovendo mais. E a vegetação aí continua verdinha. Agora vocês acompanhem aí que a gente vai... Sentindo as escalas. Quando a gente chega lá, a gente confere o nível. Que aumentou de ontem para hoje. Para manter vocês informados e atualizados. A cada dia. Valeu, pessoal. Acompanha aí. E aí, pessoal. Cheguei aqui. Estou próximo aqui às escalas. Como vocês... Ração de costume, né? Eu... Todo dia vim atualizar vocês. Ó, pessoal. Os cabeças vermelhos estão se aproximando. Joguei mais uma raçãozinha para eles ali. Ó, no pé de jurema ali o tanto que já tem, ó. Está vendo aí, ó? Olha ele. Nós vamos comer ali, ó. Voaram. Mas estão se aproximando ali, ó. Pé de jurema, ó. Eles já estão descendo para a ração, ó. Joguei a ração ali. Uma quirelazinha de milho. Olha o tanto. Está vendo aí, pessoal? Pé de jurema. Chega que está ficando branquinho de... Galo Campina, né? Agora vamos conferir o volume das águas. Aqui, ó. Um casal de pescador. Seu Valmi, lá de Parnamirim, Pernambuco. E Dona Rosa. Estão ajeitando as linhas aí para... Começar o trabalho deles. Na pescaria deles. Olha o tanto de linha, pessoal. Muita linha. Aqui é o Seu Valmi, ó. Lá de Parnamirim, Pernambuco. Ele e a esposa. Estão trabalhando aí para arrumar o pão de cada dia. Né, Seu Valmi? É. E a água, pessoal. O volume de ontem para hoje aumentou 26 centímetros. Ontem, na hora que eu gravei o vídeo, estava com 6 centímetros. Da escala 18. A cota 413. Como vocês... Podem acompanhar aí, ó. E ela está com... 32 centímetros gravado, pessoal. Hoje, 16 de novembro de 2020, né? Mais essa atualização aí para vocês. Vou terminando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembrando a hora, ó. São as 16 horas e 52 minutos. E assiste o vídeo aí. Quem não for inscrito no canal, que se inscreva. No canal Erivan do Aventuras e Pescaria.